Queridos irmãos, uma palavra de Deus no meu coração para esta noite, eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse comigo, nós vamos ler três textos, acredite, é muito, muito importante, eu diria, é necessário que seja desta maneira, tá bom? Mas é coisa rápida, não é coisa demorada não. O primeiro texto que nós vamos ler, está em 1º Reis capítulo 5 e verso 1, 1º Reis capítulo 5 e verso 1. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. Está escrito assim, e enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão, rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Vamos ao 2º dos textos que leremos, ele está no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, graças a Deus. Está escrito assim, e veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, mas não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus. Por fim, vamos fazer uma linda viagem ao Evangelho escrito por Marcos, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de Jesus é escrito por Marcos, capítulo 7, versículo 24, para fecharmos esta tríade tão profética e maravilhosa. Está escrito, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidon. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Quantos podem dizer amém esta noite? Quem pode dizer graças a Deus esta noite? Ah, muito ruim, vamos de novo. Quem pode dizer graças a Deus esta noite? Eu queria toda a sua atenção, não quero enfadá-los. Mas também eu não poderia, não haveria outra forma de que nós pudéssemos construir um caminho, para por fim recebermos algo muito. Recebemos uma liberação profética de Deus, muito, muito, muito importante. Que eu creio que vai trazer um impacto, sabe, de libertação, de visitação da parte de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre gente que você já até não fala há muito tempo. Você vai saber notícias de pessoas da sua família, que receberam o impacto daquilo que nós estamos recebendo e liberando, que Deus está liberando aqui nesse lugar. Nós lemos três textos, como eu disse, deixa eu, só um minuto, eu vou agradecer o meu amigo do teclado, mas no final a gente faz uma coisa que eu não estou muito acostumado com o acompanhamento, mas obrigado demais, tá? Nós lemos três textos da Bíblia aqui, se você estava ligado, eu tenho certeza que você estava ligado. Você percebeu que há um elemento em comum nos três textos que nós lemos. Esse elemento em comum é um lugar. Alguém pode me dizer qual é o lugar que aparece nos três textos? Qual é o nome do lugar? Alguém pode fazer melhor. Qual o nome do lugar? Tiro. Mas o mais importante é entender que não é apenas uma questão de concordância bíblica. Não é apenas a questão de perceber o inusitado, melhor, de perceber a coincidência, de ver três vezes, em um espaçamento de texto tão distante, o mesmo lugar registrado na Bíblia Sagrada. Não, 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 mas nós estamos falando de algo muito maior do que isso. Porque nós estamos falando não de três textos apenas, mas de três grandes momentos. cada um deles diz respeito a uma fase profunda desse lugar. Quando nós lemos o primeiro texto, deixa eu esclarecer e ambientar você sobre o que estava acontecendo. Estavam acontecendo os preparativos para a construção do Templo de Jerusalém. Pastor, vamos lá, resumo do resumo. O que isso significa? O que isso significa? A história da adoração nunca mais seria a mesma. Nunca mais. Porque o primeiro templo fixo, onde o Deus de toda a terra seria celebrado, adorado, onde ofertas seriam levadas, é o primeiro endereço fixo, aonde um templo está sendo erguido para o louvor e adoração do Deus de toda a terra. Meu irmão, se você que participou numa oferta, numa obra, veio aqui, trouxe, eu não sei se ainda falo essas coisas, mas no meu tempo de construção de igreja a gente vinha, trazia negócio para os irmãos comerem, essas coisas, se você participou da construção desse templo aqui, eu te pergunto, quem é que participou? Deu uma oferta? Fez alguma coisa? Alguma coisa? Alguma coisa você fez pela construção desse templo? Faz um sinalzinho com a mão. Isso deixa você alegre e orgulhoso? Sim ou não? Sim ou não? Então, quem me ouve, por favor? Estão ouvindo bem por aí? Vamos lá de novo. Quem participou e pode concordar que isso alegra seu coração, é uma memória boa, faz você se sentir importante. Quem? Quem, por favor? Quem? Oh, coisa maravilhosa. Agora, imagine comigo, se eu e você, eu que tive o privilégio também de participar efetivamente da construção de um templo, se eu e você temos tanto orgulho, tanta satisfação nisso, imagine o que não foi participar da construção do primeiro, não é o primeiro templo de Suzano, não é o primeiro templo do Rio de Janeiro, é o primeiro templo entre todos os que já foram erguidos na face da terra, para cultuar a Deus, é o primeiro. primeiro, quando você olha para esse texto, então você está tendo os preparativos para a construção do templo. Aí você vai descobrir que havia um homem, havia um povo estrangeiro que tinha uma amizade muito sincera, muito maravilhosa, a Bíblia diz que um homem chamado Irão, ele é rei de um lugar chamado Tiro, esse homem era amigo de Davi, só que quem está aqui no texto não é Davi, quem está aqui é Salomão. Davi já morreu e deixou o incubense da construção do templo para o seu filho Salomão. Mas Irão, ele vai honrar tanto essa amizade, que ele vai transbordar esta amizade, a ponto dela alcançar também Salomão. E quando Salomão começa, ou quando Irão sabe que Salomão vai começar a construir o templo, Irão vai fazer uma coisa que ficará marcada na história de Jerusalém, de Israel, e na história da adoração ao Deus de toda a terra. Ele vai enviar uma quantidade expressiva, significativa, de materiais, de mão de obra, para que esse templo pudesse ser construído. Passou sobre o que o senhor está falando? Estou falando sobre amizade, sobre aliança, sobre aliança. Estou falando sobre vínculo, sobre cooperação. Eu não estou falando sobre diplomacia, diplomacia é pequeno demais. Eu estou falando de aliança. Estou falando de cooperação. Estou falando de amizade sincera, de lealdade, de empatia. Estou falando de coisa dessa natureza, desse tipo. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se eu e você costumamos ser gratos, se eu e você costumamos nos lembrar dos gestos das pessoas, dos momentos-chave da nossa vida, eu te pergunto, você acha que Deus é diferente? Se você não se esquece de alguém que participa efetivamente, contundentemente, de um momento importante da sua vida. Eu conheço um amigo que todo aniversário de um amigo dele, mas todo aniversário, eu já participei de uns oito. Todo aniversário ele come da mesma história. De um socorro que ele recebeu desse amigo, numa condição que ele estava no parto do filho mais novo, e não tinha dinheiro para o parto. O amigo socorreu. Pastor, eu já ouvi essa história oito vezes, todo ano. Porque quando alguém, ele estende a mão, contribui, coopera com você, no momento-chave da sua vida, isso vai ficar marcado. Sim ou não? Se isso é assim com você e comigo, cuja justiça, segundo diz a Bíblia, como trapo imundo. Imagine como Deus não lida com essas coisas. Deus é tão sério com essas coisas, que não sei se você sabe, mas existe, além de Israel, uma segunda nação, que está debaixo de uma palavra de Deus, portanto ela não pode ser destruída jamais. Não importa a crise que pode acontecer, não importam as mudanças geopolíticas, essa nação nunca será destruída. Alguém sabe qual? O Egito. O Senhor disse, o Egito jamais será destruído. Por quê? Porque abrigou Jacó e sua família, no tempo da fome. Quando Deus empenha a sua palavra, isso é irreversível, isso é irrevogável. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é garoto que se esquece, ele sabe de quem fez, o que fez, quando fez, não se esquece. E me trouxe aqui para dizer, estou me levantando para comprar algumas brigas em nome de alguém, que eu sei que tem uma aliança comigo. Aliança. Estou falando para você de aliança. Estou falando para você de lealdade. Estou falando para você de um Deus que não se esquece. De um Deus que não se... Só que nós não lemos um texto, só nós lemos três. Eu disse para você que não são só três textos, são três grandes e distintos momentos. Vamos ao segundo. Ezequiel 28. No primeiro texto nós temos Tiro como cooperadora da adoração. No primeiro texto temos Tiro como contribuinte da devoção a Deus. No segundo texto nós vemos Deus chamando o seu homem de confiança, o profeta Ezequiel, dizendo para ele, mande uma mensagem para o príncipe de Tiro. O mandatário principal de Tiro em reis era Irão, bom, piedoso, amigo do rei, ofertante. Mas o mandatário, o primeiro mandatário de Ezequiel 28 não é a mesma pessoa. Nem sequer diz respeito a mesma linhagem. A ponto de que Deus diz, Ezequiel, diga para ele que ele está querendo colocar seu trono no coração dos mares. Tira de uma cidade marítima, portuária, no coração dos mares e reivindicar a divindade. Mas diga para ele que ele não é Deus, coisa nenhuma, que ele não passa de homem. Passou, o que o senhor está falando? Eu estou falando que se primeiro o rei estivesse aqui, Ezequiel 28 estava aqui. Eu estou falando para você de uma descida de ladeira. Eu estou falando para você de um declínio, poucas vezes visto com essa magnitude. É sair da cooperação da adoração para a reivindicação da divindade. É sair de um ponto, de um povo que empresta, que emprega recursos para construir um templo em louvor e adoração a Deus. E no outro momento, o primeiro mandatário está dizendo, Deus? Que Deus? Deus aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Deus? Deus de Israel? Jeová? Coisa nenhuma. Eu vou pegar meu trono, vou colocar no coração dos mares. E eu sou Deus a partir de agora. Passou, mas pelo amor de Deus. Como é que um negócio desse acontece? Como é que uma coisa tão terrível, como é que a página vira? Como é que as coisas mudam nesta maneira? Não é difícil entender quando você vai avaliar que houve um golpe. A linhagem de Irão, quem está me ouvindo diga amém. Não perca o fio, não perca o fio, fica comigo. A linhagem de Irão, que era o homem piedoso, que ajudou na construção do templo. Essa linhagem vinha um após um, e após um, e após um, descendência, dinastia. Até que houve uma ruptura dessa dinastia. O homem responsável pela ruptura dessa dinastia, talvez você não conheça ele. Mas a filha dele você conhece. Sabe quem é a filha dele? Jezabel. Sabe quem é o pai dela? Etibaal. Etibaal deu um golpe de estado. Etibaal assassinou o último dos membros da dinastia piedosa do Irão de Reis. Assumiu o comando, e a partir daquele momento o diabo sentou no trono de tiro. A ponto de que o texto de Ezequiel 28, meu irmão, isso aqui é muito sério. A ponto de que o texto de Ezequiel 28 é tão forte, ele é tão revelador, que ele é comumente utilizado como uma analogia, a própria queda de Satanás. Pastor, o que aconteceu? Virou a chave. Mudou o comando. Mudou o governo. Havia aliança de cooperação com Deus. Num ponto, agora há o diabo operando, reivindicando a autoridade, reivindicando a divindade. Havia Deus num ponto, agora há o humanismo num outro ponto. O homem dizendo, o Deus sou eu, quem manda sou eu. Vou estabelecer meu trono, vou estabelecer meu governo. Só que havia uma semente a favor daquela cidade. Havia uma memória de Deus a favor daquela cidade. Imprevistos acontecem no caminho. Pessoas que entram, direções que mudam, cenários que se alteram. Mas eu quero que você entenda e acredite, que eu não sei de que maneira, nem de que forma, as coisas saíram dos trilhos. As coisas deixaram o eixo. As coisas se embaralharam. As coisas se complicaram. E um caminho para você e para a sua casa, que parecia estar tão bom e tão bem. De repente começou a ir a bancarrota. Mas Deus me trouxe aqui, esta noite, para lhe dizer. Existe um cenário agora. Mas existe um cenário que precede esse. Existe uma confusão agora. Mas já existe uma ordem no meu coração. Existe um caos agora. Mas já existe um projeto de ordem no meu espírito. Alguma coisa está desmantelada e desgovernada agora. Mas eu já tenho um plano para colocar tudo outra vez no lugar. Porque eu não esqueci da aliança que eu tenho. Pró, Manteia. Em primeiro rei está tudo muito bem. Em Ezequiel 28 está tudo muito mal. E vai permanecer muito mal até Marcos 7. Vai ficar sob o comando do diabo. Até Marcos 7. Vai ter gente batendo no peito e dizendo. Quem manda sou eu. Até Marcos 7. Porque em Marcos 7, Jesus se levantou um dia de manhã. De um jeito diferente. Com uma intenção diferente. Com um aspecto diferente. E eu quero profetizar. Que nesta noite de domingo. Ele está se levantando. Para resolver um problema antigo. Aí eu preciso que alguém creia comigo. Ele está se levantando. Para resolver um problema antigo. E quando ele se levantar. Alguém vai ter que cair. Quando ele se levantar. Alguém vai ter que abrir mão. Quando ele se levantar. Alguém vai dar o grito de derrota. Quando ele se levantar. Alguém que tinha pegado. Vai ter que soltar. Quando ele se levantar. Alguém que tinha amarrado. Vai ter que desamarrar. Porque os principados e as potestades sabem. Que quando ele chega. Quando ele chega. Quando ele chega. O Ramon Chaya. Pastor. O que está acontecendo em Marcos 7? O que está acontecendo em Marcos 7? Jesus chamou os discípulos. Diz assim. Vamos embora pessoal. Vamos começar a andar. Para onde a gente vai mestre. Vamos para lá. Lá é o norte. Vamos rumando na direção norte da Galiléia. Foram andando. 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 Só que de repente. A fronteira da terra santa. Começou a se aproximar. Só que de repente. Aquilo que delimitava. A terra que era santa. Da terra que era pagã. Começou a se aproximar. E na cabeça dos discípulos. Uma cabeça circunscrita. Uma cabeça que tinha muita dificuldade. De entender. Majestade. Domínio. Sobre tudo. Sobre todos. Uma cabeça provinciante. Quando os discípulos. Começaram a observar. A aproximação da fronteira. Eu não tenho dúvida. No meu espírito. Que eles começaram a se acotovelar. Eu penso em Tomé. Dizendo para Pedro. Será que ele vai fazer. O que eu estou achando. Que ele vai fazer. Aí Pedro diz. Não rapaz. A gente está aqui. Aqui na Galiléia. E na Judéia. Os caras já estão querendo matar a gente. Será que ele vai lá na terra. Dos estrangeiros. Vai nada. Ele não vai não. Ele não vai fazer isso com a gente. Se o caldo já está grosso. Na nossa terra. Ainda mais lá. E vamos arrancar a nossa cabeça. Só que Jesus continua caminhando. Estranhamente. Ele parece não perceber. Que a fronteira está se aproximando. Mas não é que ele não está percebendo. Ele só ignora a fronteira. Não é que ele não está percebendo. Que a fronteira está chegando. É que para ele. Não existe fronteira. Então uma coisa. São discípulos olhando a fronteira. E preocupados. Porque um passo depois. Não é mais terra santa. Eles devem ter se esquecido. Quando o salmista escreveu. Dizendo do Senhor. É a terra. Não é que do Senhor é a Galiléia. Não é que do Senhor é a Judéia. Do Senhor é a terra. A sua plenitude. O mundo. E todos os que nele habitam. Eu preciso que alguém compreenda. Na noite deste domingo. Fronteiras. Respeitamos nós. Circunscrições. Temos nós. Eu preciso de passaporte. Eu preciso de visto. Para entrar em países. Ele me trouxe aqui. Para lhe dizer. Eu não entendo. Não enxergo. E nem respeito. Fronteira nenhuma. Tratado nenhum. Acordo nenhum. Porque estou acima de tudo isso. Eu vou aonde eu quero. Entro aonde eu quero. Na hora que eu quero. Aleluia. Aleluia. Por favor. Olhe para alguém perto de você. E diga. Ele. Não. Esse ele é Jesus. Então você tem que botar mais força nisso aí. Diga. Ele. Ele. Está. Indo. Lá. Aleluia. Isso deveria ter causado mais e mais expectativa no seu coração. Isso deveria ter causado mais ânimo em você. Então vamos de novo. Diga para o seu vizinho. Ele. Está. Indo. Lá. Pastor. Mas lá. O diabo tem um trono. É por isso que ele está. Indo. Lá. Mas lá. O diabo está fazendo obras. É por isso que ele está. Indo. Lá. Porque para isso. O filho do homem se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Ele está indo lá. Agora eu preciso que você compreenda a grandeza do que é isso. Porque você vai abrir a Bíblia em Mateus e Marcos 7. Você não vai ver Marcos dizendo abertamente o quanto isso significa. É você que tem que se dar o trabalho de perceber. Pastor Jesus teve quantos anos de vida? 33. Quantos anos de ministério? 3. E durante o seu ministério, pastor, quantas vezes Jesus pisou fora da terra santa? Pergunte quantas? Uma. Pergunte quando? A única vez que Jesus visitou um território estrangeiro durante o seu ministério. Foi justamente no lugar que tinha uma aliança antiga. A única vez que Jesus pisou fora da terra santa em todo o seu ministério. Foi justamente no lugar que começou bem. O diabo reivindicou. Mas ele está indo lá para dizer. Essa aliança é mais antiga do que você imagina. Una manchora e canta laia. Eu queria que alguém se pudesse levantasse as mãos lá no terceiro andar. Porque ele me trouxe aqui para dizer uma coisa. Eu estou indo lá. Eu vou fazer valer promessas antigas. Eu vou fazer valer a súplica e a oração de gente que veio antes de você. Eu vou fazer valer sementes que você nem sabe que foram derramadas no meu ar. Eu vou fazer valer lágrimas de gente que você nem conhece e que ora pela tua casa há muito tempo. Eu vou fazer valer a fé de alguém, a semente de alguém, a oferta de alguém. Os homens esquecem, dados se perdem, livros se rasgam. Mas o memorial de Deus é eterno. Glória. Aleluia. Pode começar a colocar um sorriso nesse rosto. Pode começar a deixar teu coração começar a acelerar as batidas. Pode começar a se alegrar. Porque assim te diz o Senhor. Eu estou indo lá. Ninguém me segura, ninguém me detém. Ninguém, ninguém. Não tem porta fechada, não tem fronteira fechada. Não tem covid que me segura. Não tem tratado que me pega. Não tem aliança que me detém. Eu estou indo lá. É a única vez. E se eu tiver a coragem de achar que isso foi uma coincidência, eu não sou digno nem de colocar essa Bíblia debaixo do meu braço. Se eu achar que foi uma coincidência, que Jesus a única vez que saiu da Palestina foi justamente para ir em Tiricidão. Se eu chamar isso de coincidência, eu me tornei indigno até de colocar essa Bíblia debaixo do meu braço. Porque aquilo que alguém está erradamente reputando por coincidência, faz parte de um plano cuidadosamente articulado. Deus me trouxe para dizer que o que vai acontecer não é um acidente de percurso. O que vai acontecer não é um acidente de logística. O que vai acontecer não é um imprevisto. Eu estou planejando isso antes de você saber. Eu estou costurando isso. Eu estou planejando isso. A minha chegada lá já tem data, já tem hora, eu já sei o que vou fazer. E você ainda não sabe, mas já tem espírito maligno lá tremendo e temendo, porque sabe que o maioral está chegando. Pastor, o senhor falou que as coisas pioraram em Tiricidão porque a aliança que tinha de cooperação, a boa e piedosa dinastia de Irão foi assassinada. Sim. O senhor disse que alguém entrou no circuito. Sim. O senhor disse que foi um homem chamado Etibaal. Sim. Eu só não te disse uma coisa sobre ele. Pergunte qual. Ele era um sacerdote. E o que você precisa entender é que o mundo espiritual funciona sob regras muito rigorosas. Você precisa entender que o mundo espiritual funciona sob mecanismos muito interessantes. E você precisa entender que o que está acontecendo é que esta aliança de cooperação foi quebrada, não foi por um militar. Essa aliança não foi quebrada, não foi por um rei. Essa aliança foi quebrada por um sacerdote, por alguém que opera no mundo espiritual. Por alguém cuja frequência da atuação é no mundo espiritual. Aí você olha e diz assim, o senhor poderia ter levantado um capitão para ir lá em Tiricidão. Podia, mas não funcionaria. Porque a quebra da aliança não foi militar, ela foi espiritual. Porque quem quebrou foi um sacerdote. Pastor, o senhor, eu já ouvi dizer que Deus sempre esteve no comando e no controle de todos os reinos e todos os impérios. Sim, você ouviu a verdade. A coisa é tão séria, a coisa é tão tremenda, que quando você olha para a história dos grandes impérios, você percebe que Deus esteve à frente o tempo inteiro de tudo. Até de quem não era crente, Deus dizia assim, é meu servo. A Bíblia diz, que digo de Ciro? Que é meu servo, vai fazer tudo o que eu mandar. Meu povo vai ficar no cativeiro até quando eu quiser. Porque Ciro, que diz que não é crente, mas eu digo que é meu servo. E vai fazer o que eu mandar. Pastor, Deus está no controle da história? Está. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Já ouviu falar dele? Por que que ele estava na mão de Deus? E por que que foi importante ele e o que ele fez? Porque era do agrado de Deus que a cultura helenista se espalhasse no mundo. Por quê? Porque o maior missionário do mundo falava grego. Então, antes de Deus enviar o missionário que dominava a língua, Deus enviou o imperador para implementar a língua. Então, Deus está no comando de tudo. Alguém está por aqui ainda? Deus está no comando de tudo. Então, o Deus que levantou, que permitiu a grandeza do império de Alexandre o Grande. O Deus que disse de Ciro, é meu servo. Esse Deus também poderia ter articulado para que algo de natureza militar tivesse favorecido o tiro e se dom. Só que a questão era, a quebra não foi militar, a quebra foi espiritual. Então, não adiantava mandar um general. Tinha que mandar um sacerdote. Pastor, mas aí agora, como assim sacerdote? Eu já ouvi falar que Jesus era profeta. Já ouvi falar que Ele era rei. Mas nunca ouvi falar que Ele era sacerdote. Como não? Ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que não tem início e nem tem fim. Pastor, aonde você quer chegar? Já cheguei. Quem vai fazer o serviço, sabe fazer o serviço bem feito. Ele me trouxe para dizer, eu vou restaurar esta aliança. Eu estou entrando nisso. O assunto aí é sacerdotal. O Papa é espiritual. Não está dando certo, porque você está se articulando politicamente. Está se articulando socialmente. Está se articulando militarmente. Deus me trouxe para dizer, a conversa é em outra frequência. É conversa de patente elevada. Se um sacerdote quebrou a frequência, só um sacerdote pode religá-la. E eu vim profetizar. Não é nenhum filho de Arão. É o maior de todos os sacerdotes. O filho do Deus vivo. Ele me trouxe para dizer, eu vou ligar de novo o que foi desligado. Eu vou ligar novamente o que foi desligado. Coloca a mão aí no ombro de quem está do teu lado. No ombro não tem problema não. No ombrinho. No ombrinho. Coloca a mão no ombro dele e diga assim. Você precisa entender que um processo muito tremendo e profundo está acontecendo exatamente agora. Fala para ele, Deus está compensando tempos e tempos. Deus está restituindo devastações de anos. Deus está colocando coisas no lugar que estavam embaralhadas há décadas. Assim te diz o Senhor, tudo que os anos de afastamento da aliança te roubaram, a restauração plena do Filho de Deus vai devolver. Aleluia! Aleluia! Por que que tirosidão está como está? Por que que tirosidão está como está? Porque um sacerdote quebrou uma aliança. E o que é que vai acontecer? O sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, não tem início nem fim. Ele vai pisar lá. E quando ele pisar lá. Quando ele pisar lá, uma coisa muito maravilhosa vai acontecer. Ele vai compensar tempos e tempos. Estações e estações. Eu não sei se alguém ainda está aqui, mas se fosse você, eu levantaria a mão agora. Porque eu vim dizer que cada estação que te foi roubada. Cada estação que não prestou a seu serviço. Todos os frutos. Todas as folhas e flores que a primavera não deu. Todos os frutos que o outono não trouxe. Todo o frescor que o inverno não deu. Todo o calor que o verão não entregou. Deus me trouxe para dizer. Eu estou reestabelecendo o serviço das estações. Eu estou colocando as coisas para funcionarem de novo. Cada qual no seu devido lugar. Aleluia! Bastou? O que Jesus foi fazer em tiro e se dão? Jesus foi em tiro e se dão. Para resolver um problema muito antigo. Para fazer valer uma coisa muito graciosa. Eu gostaria que o pessoal da mídia colocasse um texto aqui. Bem nessa tela maravilhosa. Coloquem por favor para mim. Josué capítulo 19. Coloquem por favor para mim. Deixa o capítulo 19 engatilhado aí. Que eu já te digo o versículo já. Já te digo. Mas antes de eu te dizer. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te contar o que está acontecendo em Josué 19. Quem quer saber diga eu. Quem não quiser vai saber também. É um processo chamado partilha. Partilha das terras. David. Josué havia entrado na terra santa liderando as tribos de Israel. Quem diga amém? Quem diz aleluia? Josué como capitão do povo do Senhor. O que ele vai começar a fazer? Partilhar a terra. Designar cada tribo para um conjunto específico do território como um todo. Então cada cabeça de tribo será trazido à presença de Josué. Muita atenção. Porque isso aqui é coisa muito séria. Cada cabeça de tribo. Estou falando da possessão da terra que Deus prometeu para Abraão. Irmão. Você está aí? Isso é coisa muito importante. Cada cabeça de tribo será chamado à presença de Josué. E quando cada cabeça de tribo chega à conversa é assim. Olha para mim. Parece que eu vejo, não tinha telão, né irmão? Não tinha. Então parece que eu vejo Josué, bispo Júlio, com uma vara na mão desenhando no chão assim. Chamando a cabeça da tribo. Senta aqui do meu lado. Eu quero que você veja o que você vai dominar. E desenha um mapa e diz assim. Olha, está vendo? Essa cidade aqui, olha. Ela faz parte do território que Deus está te dando. Anota aí. Você não esquece. Aí veio vindo, veio um, veio um, veio um, veio Judá, veio Benjamin, veio, 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 até que chegou a haver de um. Pergunte quem? Um filho. Um filho de Jacó. Uma tribo chamada Azer. Põe agora, por favor, então, na tela, o versículo de número 29. Porque Josué vai dar instruções a Azer, acerca de qual território ele deveria ocupar. Quais cidades ele deveria conquistar e colocar dentro do mapa. Por favor, coloque no telão. Olha que maravilha. Está escrito. Depois a fronteira voltada para Ramá e indo para a cidade fortificada de... Vamos de novo. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de... Como assim? Assim? Josué chama Azer e diz assim, põe a tiro dentro do mapa. Josué chama Azer, nós estamos séculos antes disso aqui de Marco, de Jesus, de tudo. Josué chama Azer e diz assim, conquiste tiro, porque está no meu coração, põe ela para dentro. Por que você acha que isso aconteceu? Porque Deus já queria pagar a dívida que tinha com o tiro. Deus já estava olhando lá na frente. Me perdi na linha do tempo, perdão. Deus já estava olhando lá na frente. E por saber quem estaria lá, por saber de Irão, por saber da cooperação, por saber da oferta, por saber de tudo. Deus está olhando aqui e agora está dizendo, põe eles para dentro. A minha vontade, o meu desejo, o meu mapa diz que eles devem estar do lado de dentro. Pastor, mas o senhor está pregando aí um tempão. O senhor falou que a única vez que Jesus colocou o pé do lado de fora, foi quando entrou em tiro. Então, como assim? É exatamente isso aí que você inteligente está concluindo. Azer recebeu uma ordem, coloca tiro para dentro, mas ele deixou o tiro de... Aí veio Jesus. Porque quando os missionários falham, ele não falha. Quando os evangelistas não pregam uma mensagem que deveriam pregar, ele não falha. Se alguém tiver com medo de pregar um determinado povo, ele não falha. Porque diz a Bíblia que se eu e você nos calarmos, até as pedras clamarão. Uma coisa é certa. Quem Deus riscou no mapa do lado de dentro, não vai ficar do lado de fora. Ah, se eu fosse você, eu estava de mãos erguidas. Por quê, pregador? Porque alguém condenou tua casa a ficar do lado de fora. Mas Deus me trouxe para dizer, no meu coração, todos eles estão do lado de... Tanto! Pastor, o que Jesus está indo fazer em tiro? Fazer valer o primeiro mapa. Pastor, o que Jesus está indo fazer em tiro? Fazer prevalecer o mapa original. Porque os homens rabiscam, desenham, rascunham. Os homens pensam que vão modificar. Os homens pensam que vão retificar. Eles pegam leak paper, pegam borracha. Eles amassam, eles deletam. Eles fazem de tudo. Só que tem um mapa original. Algo foi escrito no princípio. Designado no início. Algo está no coração de Deus. E ele me trouxe aqui para dizer, eu vou cumprir toda a minha vontade. Vamos tentar empurrar tua casa para fora. Vamos tentar dizer que teus parentes não são dignos. Vamos tentar dizer que o evangelho não é para você. Vamos tentar dizer que, ah, tem maldição hereditária na tua família. Mas Deus me trouxe para dizer, no meu coração. É todo mundo do lado de dentro, de dentro, de dentro, de dentro, de dentro. Quando a galiléia terminava. Aqui, olha. Coisa boa. O tapete vai me ajudar a ilustrar. Quando a galiléia terminava. Ah, eu vou ter que fazer uma ilustração melhor. Olha. Vou pegar esse telefone aqui. Aqui é tiro e sidon. Isso aqui é a terra santa. Quem está vendo essa? Quem está vendo? Quem está vendo aqui? O tapete. Terra santa aqui. Terra santa. Tira esse dom. Está do lado de? Não. Muito fraco. Tira esse dom. Está do lado de? Porque a terra santa termina aqui. Só quem vem vindo? Aí vem vindo. Aí estão os discípulos na carne. Olhando. Tira esse dom. Dizendo. Ih, olha lá. Tira esse dom do lado de fora. Ele não vai lá não. O capeta tem um trono lá. Desde Ezequiel 28. Ele não vai lá não. Ele não vai lá não. Ele não vai lá não. Mas eu acho que eles não leram o Josué 19. Se tivessem lido o Josué 19. Eles iam entender o que estava acontecendo agora. Porque Jesus foi chegando, 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 chegando. E de repente ele chegou na ponta do mapa. A geografia vai dizer. Daí para lá. Tira esse dom do lado de fora. A geografia iria dizer. Quem está do lado de lá. Não é digno. Quem está do lado de lá. Não pode receber nada. Quem está do lado de lá. Está amulado pelas histórias. O mapa terminou aí. Mas eu percebo que Jesus de repente. É como se ele fizesse assim. É como se ele fizesse assim. Pegasse o mapa pela ponta. É como se ele fizesse assim. Ó, 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 ó. Pastor. Aonde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. Ele me trouxe para dizer. Eu estou agarrando o mapa pela ponta. E estou esticando ele até colocar para dentro. Quem eu quero colocar para dentro. Não ficarão de fora. Ostende a mão para a vida de alguém perto de você. Diga não. Ficarão de fora. Os teus filhos não ficarão de fora. Teu marido não ficará de fora. Tua mulher lá. Eu não sei porque você ainda não está de mãos erguidas. Ele está esticando o mapa. Quando Jesus entrou com o mapa na mão. Quando Jesus entrou com a ponta do mapa na mão. E sentou lá na vizinhança. Uma mulher. Cuja filha. De Carma Antorevaia. Estava terrivelmente endemoniada. Não está escrito que ninguém bateu na porta da casa dela para dizer. Está tendo culto do Nazareno. Não. Não está escrito que ela recebeu um folhetinho escrito. Reunião com o missionário Jesus dia tal. Não. Também não está escrito isso. Não está escrito que ela foi receber uma notificação no grupo do WhatsApp. Vai ter culto na casa dela. Vai ter célula hoje. O pregador. O Nazareno. Não. Não. Está escrito que ela de repente se levantou. É fato que a virtude. A virtude. A mesma que emanou de Jesus. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla do seu manto. A virtude emanou. Da casa da vizinha até o lugar onde a ciriofenice estava. Qual é o quadro pregador? O quadro de possessão maligna. A filha dela está horrivelmente endemoniada. Não. Não é por acaso. Ela não tem uma doença física. Não que não seja importante. Não é um problema financeiro. Não que não seja importante. É um problema de domínio. Ela está dominada. Dominada e acorrentada. Porque desde Ezequiel 28. O diabo pôs um trono em tiro e disse. Quem manda sou eu. O Deus sou eu. Eu escravizo. Governo. E todas as vezes que um trono se estabelece. Há uma centralização ao redor desse trono. Todos convergem por esse trono. A mulher. A filha. A família. Todo mundo escravo desse trono. Atormentado por esse trono. Mas me espanta perceber. Que em todos esses anos. Ao contrário. Por exemplo. Da mulher do fluxo de sangue. Que a Bíblia faz questão de dizer. Que gastara todos os seus bens. Na tentativa de ir aos médicos. De conseguir algum recurso. Mas com a mulher serofenícia. A Bíblia não diz nada. Por quê? Porque está claro o quê? Que ela nem mesmo havia tentado algo. Por quê? O que ela vai fazer? Vai bater na porta do sinédrio? Que tem teologia. Mas não tem poder. O que ela vai fazer? Vai lá na Galiléia. Vai lá na Judéia. Vai fazer o quê? Em Jerusalém. Se ela está sentindo. Que quem está lá. Não tem poder nenhum. Contra o tamanho da opressão. Que a filha dela vive. Até que um dia. Oh remaxéia. Da casa da vizinha. Saiu um cheiro diferente. Da casa da vizinha. Emanou uma presença diferente. Era maior do que a presença política. Do sinédrio. Era maior do que a presença litúrgica. Ela sentiu que o dominador. Aquele que Isaías profetizou dizendo. O principado está sobre os seus ombros. Ele tem o principado nos ombros. Para onde ele vai. Ele leva o governo que tem. Para onde ele anda. Ele leva o governo que tem. Se ele chegou lá. O governo chegou com ele. Ela disse. Ei. Eu vou atrás do socorro. Porque o socorro acabou de chegar. Eu vejo a mulher. Ai. Eu não sei se alguém ainda está aqui. Eu vejo a mulher virando de costas. E o diabo fazendo do jeito que ele gosta de fazer. Vou te matar. Se tu for no culto da vizinha. Eu vou acabar com a tua família. Enquanto você vai lá. Eu vou destruir a menina. Mas ela. Ai. Ela dá as costas para ele. Deixa o diabo falando sozinho. E vai. 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 Vai do jeito que você chegou hoje aqui. Do jeito que você chegou hoje aqui. E assim te diz o Senhor. Um socorro está sendo liberado. Para quem ficou lá. A menina horrivelmente endemoniada. A mãe consegue escapar do cativeiro. Vai pedir socorro para Jesus. Quando ela chega. Quando ela chega no culto que Jesus estava. Ela começa a vir adorando a Deus. Adorando a Deus. Adorando a Deus. Os obreiros do ministério de Jesus desligados. Jesus. O Senhor quer que a gente mande ela embora? Está atrapalhando o culto. Jesus. Deixa ela. Vocês não estão entendendo o tamanho do que está acontecendo aqui. Deixa ela. Deixa ela. Pastor. Onde o Senhor quer chegar? Já cheguei. Olhe para cá. Se você for embora. Volte agora. Porque eu vou encerrar. Olhe para cá. Eu disse para você. Que você poderia não conhecer o homem que que quebrou a aliança da dinastia de Irão. Mas disse para você que a filha dele você conhecia. Qual era o nome da filha dele? Jezabel. A Jezabel que casou-se com o rei de Israel chamado Acabe. Essa Jezabel saiu de tiro esse dom. Ela não saiu sozinha não minha gente. Ela saiu levando na bagagem um elemento destrutivo para a vida espiritual de Israel. Sabe o que? O culto a Baal. Sabe quem implementou o culto a Baal em Israel? A dona Jezabel. Porque Baal era comumente adorado lá em tiro esse dom. Quando ela se muda para Samaria. Onde ficava o reino do norte. Quando ela se muda para Samaria. Porque casou-se com Acabe. Ela vai levando. E ela introduz o culto a Baal dentro de Israel. Então eu quero que você olhe para cá. As mulheres estão me ouvindo? Ah, se eu fosse vocês eu ficava duplamente ligado agora. Olha só o que está acontecendo. Uma mulher está saindo. De onde? Das cercanias de tiro e sidão. Para fazer o que? Para levar um culto pagão para Israel. Uma mulher está saindo de onde? Das cercanias de tiro e sidão. Para quê? Para implementar um culto idólatra em Israel. E desde aquele dia. A fama de quem sai de tiro e sidão é essa. Sai para implementar culto pagão. Sai para adorar deuses de pau e de pedra. Os discípulos parecem que não conheciam a história. Se não teriam deixado a mulher adorar. Porque o que Jesus está querendo dizer é o seguinte. Há muitos anos não sai uma mulher dessas cercanias. Ah! A última famosinha que saiu dessas cercanias. Saiu para dar glória a Baal. Mas a que saiu agora está adorando o meu nome. Então deixa ela adorar. Por favor, diga para alguém que está do seu lado. Cada glória. Muito fraco. Cada glória. Chama o pessoal da banda. Diga cada aleluia. Que sai da tua boca. Tem maior peso do que você imagina. Maior significado do que você imagina. Deus me trouxe para dizer continua adorando. Porque eu esperava ouvir a adoração da tua família há muitos anos. Continua adorando. Porque teu sobrenome há muitos anos não me adorava. E eu estava esperando alguém para me adorar. Continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Todas as vezes que alguém. Ousar tentar. Calar a sua adoração. Lembre-se deste domingo. Quando Deus nos reúne. Adora mesmo. Porque havia um silêncio irritante na tua família. Eu já não ouvia gente me adorar há muito tempo. Até que chegou você. Saindo do mesmo lugar que os idólatras saíram. Mas para fazer o que eles não fizeram. Saindo do mesmo lugar que os pagãos saíam. Mas para fazer uma coisa que eles não fizeram. Jezabel saiu para levar um culto a Baal. A Sirofenícia saiu para dizer. O grande chegou aqui. O grande chegou aqui. O grande chegou aqui. Se você acredita que a presença transformadora dele está neste ambiente. Eu te convido a estar de pé agora de uma maneira muito enérgica. Não pode ser. Não, não. Fica de pé. De maneira enérgica. Porque ele me trouxe para dizer. Eu estou chegando. Os principados já estão tremendo. As potestades já estão sendo desalojadas. O diabo já está ensaiando o grito da derrota. Porque eu estou chegando. Aleluia. As mãos são erguidas lá no terceiro andar. Lá no terceiro andar as mãos erguidas. Mas tem que ser lá no terceiro andar. Ou quem pode tirar dez segundos só para dizer palavras de adoração ao nome do grande de Israel. Ao nome daquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele está aqui nesta reunião para dizer. Eu tenho visto a linha do tempo da história da tua família. Eu estou atento para cada capítulo dessa história. Eu não vou perder para Satanás. Eu não vou perder para Satanás. Não vou perder tua filha. Não vou perder teu filho. Não vou perder teu marido. Não vou perder tua esposa. Eu não vou perder para Satanás. Eu não vou perder para... Eu vim como mensageiro de boas novas para dizer. O vencedor chegou. O vencedor chegou. A poder no nome de Jesus. O vencedor chegou. O vencedor chegou. A poder no nome de Jesus. A poder no nome de Jesus. Abra sua boca e declara isso para cadeias. Para cadeias quebrar. A poder no nome de Jesus. 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 Porque você está precisando entender quem é teu Jesus Você está precisando entender o que é a obra que ele consumou no Calvário Você está precisando entender que ele não veio pedir licença Ele veio da ordem Despojando principados e protestados Estou citando a Bíblia Os expôs publicamente E sobre eles triunfou Sobre eles Ah não, você tinha que ter enchido a boca Sobre eles Não é sobre eles foi lá e tentou vencer Não, sobre eles Não é sobre eles foi lá e pediu pra ver se eles podiam sair Não, sobre eles Não é foi lá e mandou uma carta Redigiu uma carta pra ver se eles podiam de repente considerar A ideia de deixarem a tua casa não Sobre eles Sobre eles Olhem pra mim Quantos dias Jesus esteve morto? Quantos dias? A Bíblia revela onde Jesus passou esse período Alguém sabe onde? Vamos falar de uma maneira bem, bem clara No inferno Sim A Bíblia diz que ele esteve lá Mas só quando a gente olha essas coisas A gente tem as vezes a ideia e a intenção Porque alguém vai dizer Ele foi pregar E aí em alguma tradução pode parecer Mas como Jesus foi pregar para os demônios? Jesus foi pregar para o diabo Peraí, peraí, peraí Vamos separar as coisas A palavra grega para o que Jesus foi fazer no inferno É querigma Não é uma pregação para convencimento É o anúncio de uma coisa que já está feita Não é assim Demônio, eu vim aqui pregar Que se você acreditar Eu sou maior Não é pregação É anúncio Não é dizendo assim Se você concordar não É dizer, está feito Já aconteceu Eu quero que você entenda Que o meu Jesus não prega para demônios Ele anuncia a obra que já está concluída Eu vim dizer para você que tem um querigma Riabagante vai Tem um querigma sendo anunciado lá no teu bairro hoje Tem um querigma sendo anunciado lá na tua família hoje Eles não serão conduzidos a uma ideia De talvez se verem como vencidos Eles vão receber a notícia De que ele já venceu Já venceu Já venceu Já venceu Já venceu Eu te desafio a ouvir Ouça Eu ouço cadeias quebrando Eu ouço cadeias quebrando Eu ouço cadeias quebrando Se eu fosse você Eu tava aproveitando Pra ser renovado Porque a presença dele está aqui Pastor, mas eu convidei uma pessoa Eu acho que ela vai se escandalizar O que escandaliza o ímpio é pecado e imoralidade Fogo de Deus no meio do arraial não escandaliza pecador Pode dar glória e aleluia Pode borrar maquiagem Pode desfentear o cabelo Ele está na casa Ele está na casa Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho no higiene Para todo aquele A oportunidade da salvação está franqueada para Todos Para Pastor, o que isso significa? Que no coração de Deus O desejo é que o mapa possa alcançar Possa alcançar Mas você Está de fora Está de fora Porque alguma coisa Te empurrou Para isso Está de fora Porque Sentimentos Medos Coisas que aconteceram Pessoas E eu não vim brincar não Pessoas que atravessaram O circuito Da sua vida Como Etibaal Entrou na história De tiro Para desviar Tiro do caminho Deus está me dizendo Teve gente que apareceu Na história De algumas pessoas aqui Só para quebrar uma aliança Só para fazer você Enviesar-se por um caminho Onde Deus não estava E ficar de fora do mapa Só que Deus me trouxe aqui Para dizer Existe uma ideia original O mapa original Está bem guardado Aonde pastor No coração do eterno E no mapa original Eu tenho uma notícia Você não está de fora Você está do lado de dentro Ele me trouxe para dizer Eu estou com a mão na ponta do mapa Se você disser Eu quero Eu vou dizer Então eu te cubro Se você disser Eu reconheço Este Cristo Como Senhor Eu vou te dizer Então seja bem-vindo Ao lado de dentro Ele me trouxe para dizer O mapa está A ponta do mapa Está na minha mão Se você quiser continuar E do lado de fora Eu não vou forçar você Não é por força Nem por violência Mas se você quiser Ele me trouxe para dizer Você sai hoje Do lado de dentro Das coisas Aonde está A primeira pessoa A quem o mapa Da salvação Vai cobrir Na noite desse dia Aonde está A primeira pessoa A senhora É a primeira pessoa Ah não Ele levantou a mão Por outra razão Então vamos lá Vamos de novo Vamos de novo Ah que clima gostoso De apreensão Você não tem ideia Da explosão Que vai ser nessa igreja Quando eu anunciar Que a primeira pessoa Levantou a mão Você não tem ideia Eu queria que acendesse as luzes Porque a galeria Também está Acenda todas as luzes Eu não quero perder Essa cena magnífica Eu quero ver o momento Onde a primeira pessoa Vai dizer assim Pode me incluir Porque eu não quero Mas continuar de fora Do que Deus está fazendo Eu quero a salvação Eu quero o perdão Eu quero a graça Aonde está a primeira pessoa A primeira pessoa Uma mão A primeira pessoa Está fazendo um sinal Vem aqui moça Vem estar Mas o mapa é muito grande Fica tranquilo Cadê a segunda? Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Você querida? Não A segunda pessoa A segunda pessoa Você? Você? Então vem aqui também Glória a Deus Eu queria que levantasse a mão agora Eu sei que a gente está com vontade da glória Segura a mãozinha aí E só me dá um sinal com a mão agora A próxima pessoa Que quer ser coberta Pelo mapa da salvação Do perdão Da graça Do arrependimento É só me dar um sinal com a mão agora Estou esperando você Pastor, eu estou na galeria Pode me dar um sinal com a mão E descer sem pressa Que eu vou esperar você chegar Aonde está? Aonde está? Está no meu lado direito aqui? Uma pessoa que quer hoje fazer uma decisão de fé Ao lado de Jesus Cristo Bem no meio Ou no lado esquerdo Está na galeria? Já tem gente aqui no altar Já tem gente aqui dizendo Eu não vou ficar de fora Você ainda está aí Preso pelo medo Pela insegurança Pensando que tem que resolver isso Aquilo Você, moço? Você também? Então vem aqui em nome de Jesus Glória a Deus Vem aqui Isso Vem aqui pra gente orar por você Ou se a igreja Entrar comigo neste fio Nesta conexão espiritual As cadeias vão ser quebradas As cadeias vão ser quebradas Pode vir porque a algema já caiu Pode vir porque a algema já caiu Sai do teu lugar agora Vem no altar 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 Tem gente chegando no altar Onde é que se tu surgiu Pra que? Pra que? Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Vem pro lado de dentro Você já esteve do lado de dentro Você sabe o que é estar do lado de dentro Por quê? Porque você já esteve Rapaz, o que que aconteceu, hein? Não, não, não Fica tranquilo Não vou te entrevistar aqui não Esse não é o tempo E essa não é a hora De você dizer Por que você foi embora Esse é o tempo E essa é a hora De você receber a notícia De que Agora é hora de Voltar Você sabe o que é estar dentro do mapa Você sabe o que é sentir O que não se sente do lado de fora Só se sente do lado de dentro Você sabe o que é receber O que não se recebe do lado de fora Só se recebe do lado de dentro Eu não sei o que você foi buscar Do lado de fora Eu não sei o que te assediou E te chamou a atenção Do lado de fora Mas eu sei que Jesus me trouxe Pra dizer Estou te esperando Do lado de dentro Do mapa Outra vez Pastor Não dá pra voltar Por que não? Porque eu estou longe demais Ele me manda dizer Eu estico o mapa Até onde você está Pastor Não dá pra voltar Por que? Me envolvi demais Ele me trouxe pra dizer Eu estendo o mapa No gueto No beco Na escuridão No meio da lama Onde você está Eu vou te buscar Porque tu És meu Aonde está a primeira pessoa Que precisa se reconciliar Com Jesus e com a igreja Volta pra dentro do mapa Me dá um sinal com a mão Sai do lugar E vem correndo Pra optar Porque cadeias Estão sendo quebradas Vem voltar Pra o teu lugar Vem voltar Pra o teu lugar Vem voltar Pra o teu lugar Vamos Sai do seu lugar Agora Sai do seu lugar Agora Ouço cadeias quebrando Alguém já está voltando Pra dentro do mapa Alguém já está voltando Ouço cadeias quebrando Eu ouço cadeias se quebrando Ouço cadeias quebrando Há poder Há poder Há poder Há poder Há poder Há poder No nome de Jesus Alguém já está voltando No nome de Jesus Cadê as quebradas 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 Tem muito tempo Que você não sabe o que é sentir a presença de Deus Porque você se afastou de Deus Mas se eu sou um homem de Deus E se eu não vim aqui de brincadeira Ele está me dando ordem para dizer Eu vou te dar por 15 segundos A sensação que você tem saudade O teu coração vai incendiar como antes Por 15 se já começou O coração de alguém está incendiando como antes Ele me disse assim O prazo está se esgotando Se você voltar Essa alegria que você está sentindo aí será eterna Se você não voltar Eu fecho a janela E você volta a sentir-se frio e vazio como estava antes Os 15 segundos estão terminando Mas se alguém Alguém que o coração acelerou Mas alguém ali Se Deus me trouxe aqui Por ordem dele Eu te convido agora Sai Porque a cadeia já quebrou O Guilhão arrebentou A algema caiu O Rabagai Vem mais um Rabá O Rabá cheia A algema caiu O Rabá O Rabá Acordei no nome de Jesus 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 Você que está aqui à frente agora, coloca a mão no seu coração Diga hoje Hoje eu renego da minha vida toda a aliança do passado Que comprometeu minha vida espiritual Diga hoje toda a legalidade de Satanás Veio e foi destruída E foi destruída Em Cristo Jesus Eu encontrei Eu encontrei A verdadeira A verdadeira Liberdade Liberdade Diga nesta noite Nesta noite Eu confesso Eu confesso Jesus Cristo Jesus Cristo Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor E Salvador E Salvador E dedico a minha vida E dedico a minha vida Inteiramente Inteiramente A Ele A Ele Olha pra mim Você foi incluído Incluída Aleluia Aleluia Foi redimido A palavra Remir Representa um resgate Tiro Tiro estava no plano original E foi tirado do plano original Depois Cristo Jesus veio E reconduziu o plano Hoje você foi reconduzido Ao plano original A rota original Ao plano de Deus Pra vida de vocês Eu sempre digo aqui E repito Esse choro Que todos vocês estão derramando Essas lágrimas Que a maioria de vocês Está derramando aqui Diante do altar de Deus São como o choro De uma criança Recém-nascida Nem todo mundo Chora pra morrer Mas todo mundo Chora ao nascer Choro tem a ver Com o começo E não com o final O que Deus está dizendo É que este choro Representa O novo começo Da história De vocês E assim como Aquelas crianças Que eu levantei Aqui a pouco Sabe uma coisa Que elas não tem Elas não tem passado Aquelas crianças Que eu levantei Agora há pouco Ali Antes da mensagem Elas não tem passado Porque acabaram De nascer Quem nasceu Não tem passado O que significa Que uma vez que vocês Vieram à frente Conversar Jesus Como Senhor e Salvador Vocês também Já não tem mais passado Que aprisiona Passado Que acusa Passado Que constrange Se não tem passado Se não tem passado Só tem o que Presente E futuro E esse presente Está apontando Para um novo futuro Na vida De vocês Que o Senhor Os abençoe Ricamente Beijo Obrigado.